Eu tava imune, acabou que eu não me entendeu, mas assim, eu tava muito nervosa. Um turbilhão de emoções. Aí eu recebi a imunidade, não recebi de vocês, mas eu não entendi nada, sete votos, não sei como. De novo, no outro eu também tinha recebido sete. Não sei, cara. Faz parte. Eu nem ia ficar tentando entender nada, não. Ele, quando ele chegou, eu vi, eu lembro dele, da foto dele, fizeram uma imitação de um desenho animado da foto dele. Ah, é? Aham. Aí quando eu vi, assim, eu já lembrei. E quando eu vi as fotos, eu lembro, fizeram uma imitação. Ah, eu não sei. É essa aí, meu irmão. É essa aí, meu irmão. Vai sentir um corradão aí. Corradão. Vamos dar uma pera aqui no rio. Aqui é, já vamos dar. Tá o quê? Vamos dar uma pera no rio? Pede para a minha bolinha aí, Rodrigão. Não, filho de caralho aí, cara. Porra. Porra nenhuma. Ah, caramba. E o duro? Que se o Cristiano sair, você sabe que ele vai abraçar, né? Não, o briga é assim. Agir! E aí, meu irmão? E aí? Ah, normal. Que saco, gente. Tava tão louca que eu falei vários nomes aí. Não pode votar nesse. Não pode votar nesse. Ai, caralho. Pera aí, meu. Jura? Não pode votar. Eu também não posso. Vocês sabem que vocês me deixaram muito nervosa, né? Chegava assim. Saco essa votação, meu. Antes fosse aberto, era melhor. Tá tranquila, tá? Não lembro da cara de ninguém. Não foi assim. Eu não abro. Já era. Tá na lista negra. Já é, velho. Merdo, meu. Rapaz, eu vou... Não vai abrir, não. Vai parar, não, velho. Testou todas as chaves? Que são. Ganhamos reforço agora, masculino. Bom demais, velho. Quero saber do rol. Tô morrendo de fora do rol. É só privado. Então, tchau. Não vai abrir... Não vai abandonar. O que é isso?